O look agora pra vocês, gente, com saia e blusa Gostei muito da estafa dessa saia E achei que ela vestiu super bem Ela tem a cintura bem alta Tem aqui na lateral esse detalhe com esse franzido Que eu achei que trouxe um super efeito aqui na parte da frente Tem essa fenda aqui, que traz um detalhe mais sensual pro look Mas na medida, porque a saia é mais comprida Olhem só a parte de trás E essa blusa aqui, gente, ela vestiu super bem Tem esse detalhe na parte de cima Que valoriza bastante o ombro E aí eu coloquei, como a gente já tá numa pegada de inverno Outono, inverno Com essa bota aqui maravilhosa Que é até minha Que essa aqui eu tive que pegar pra mim Porque eu gostei muito dela Além de ser muito confortável Só fica a dica aí pra vocês Peguem um número maior Porque ela está vestindo mais justinho E como a gente geralmente usa com meia, bota É melhor pegar um número maior Tem esse detalhe na lateral Que estica um pouco E a bolsa escolhida foi essa aqui Uma bolsa maravilhosa Ela tem um detalhe redondinho Pois tem muito dela E ela tem a alça maior também Que você consegue levar na lateral Vamos para mais um look agora Com esse tom de rosa mais claro E esse mais escuro Que eu achei que ficou uma combinação lindíssima Olha só, gente Tem o detalhe aqui da camisa Com esses botões dourados Tem aqui no fundo também Tem o detalhe das franjas Tem aqui também na parte de cima Embaixo eu decidi colocar essa blusa aqui Basiquinha, branca Até porque a gente tem esse tom mais claro aqui Na camisa E olhem só essa calça, gente Ela tem esse botão aqui Lindíssimo Um bolso fake Aqui também tem esse botão dourado Ela tem um tecido muito macio É muito confortável de usar E aí pro sapato Eu escolhi esse moquecinho Que ele tem o detalhe da fivela Na parte da frente Ele é mais discreto E aí eu decidi colocar essa bolsa Pra fazer um look Com a parte de dentro Regata Essa bolsa branca minimalista Lindíssima Que eu achei que super funcionou aqui Ela tem também a alça maior Que você pode levar na lateral E aí, gostaram? E tenho aqui, gente Mais um look super elegante pra vocês Coloquei essa calça Que essa aqui, gente É minha Eu vim com ela Sempre quando eu quero conforto E estar bem arrumada Eu penso nela Tem esse elástico aqui Na parte de cima Que traz muito conforto Ela tem bolso também Amamos, né? E além disso Ela tem também um detalhe Aqui na parte de baixo Com elástico Eu coloquei essa blusa aqui Que eu achei que tem tudo a ver Olhem só a estampa aqui Estampa linda O fundo claro Que super funcionou aqui Detalhe para os botões Tem esse detalhe aqui Com o elástico Amei pra usar também Com essa sandália É uma sandália nude Que combina com tudo Muito linda Ou perfeita aqui no look A bolsa escolhida Foi essa aqui Uma bolsa mais clara Ela tem esse detalhe Aqui na parte de cima Com corrente E a alça Do mesmo material E tem também A alça maior Que você pode levar Na lateral Mais um look aqui, gente Pra eu mostrar pra vocês E olhem só Essa camisa de PU Ela tem esses bolsos Aqui na parte da frente Tem esse botão aqui Também maravilhoso Ele tem um detalhe Em volta branco E dourado No meio Tem aqui também No punho Achei muito interessante Pra usar assim Um conjunto Mas também aberta Por cima de um outro look Também vai super funcionar Ela tem um tom de azul Muito lindo Eu gostei bastante E a saia Ela tem o detalhe Dos botões Do ladinho Aqui na parte da frente Que faz esse link aqui E deixa o look Muito lindo A parte de trás Pra vocês Olhem só como fica E a sandália escolhida Ela foi essa aqui Uma bolsa Com tom beige Com esse detalhe Da corrente aqui Que você pode deixar Pra dentro Caso você queira Tem essa alça menor E tem também A alça maior Que você pode levar Na lateral E esse todo No poá Na parte de baixo Da saia Que é transpassada Um poá Um pouco maior E em cima menor Vou começar mostrando A parte de cima Ela tem essa alça fininha Que ajuda a deixar O look um pouco mais delicado E é uma blusa Muito confortável De usar Eu gostei muito dela A saia Ela é aquela saia Transpassada Que você consegue Dar um laço Na parte de trás Então ela veste Super bem E aí fica com esse efeito Aqui na parte da frente Muito lindo Que quando a gente anda Fica maravilhoso A parte de trás Para vocês Olhem essa sandália Gente Achei essa sandália Muito maravilhosa Ela tem o detalhe Das taxas Que deixa a sandália Com um toque Um pouco mais atual Tem o salto bloco Que eu gostei muito também E eu achei que Ela ficou perfeita Aqui para usar Com esse look Parece que foi feita Para ele né E aí Essa bolsa aqui Foi a bolsa que eu escolhi Ela tem esse detalhe Da textura Na parte da frente Na parte de trás também É uma bolsa Muito confortável De levar Ela tem esses dois botões Aqui Tem também a alça maior Que você consegue levar Na lateral Enfim Um look todo Mais clarinho Que tem aí O seu diferencial Porque tem a textura Na bolsa Tem também O poar Que ajuda a trazer Um toque interessante E as taxas Na parte de baixo Agora um vestido Que eu sei que vocês amam Eu não poderia deixar De trazer aqui E tem a manga Um pouco maior Eu sei que tem muita gente Que gosta né Tem esse detalhe aqui Que eu achei Perfeito na manga Traz um diferencial Tem esse cinto aqui Com esse detalhe Camel Muito lindo Deu uma cinturada Do look Mostra a parte de trás Todo fechado Na parte de trás E aí eu decidi Colocar essa sandália Que tem detalhes Com taxas Ela é muito linda Tem um salto ótimo É uma sandália Muito confortável Eu resolvi Para fazer o link Com a sandália Porque eu sempre Comento aqui Para vocês né Pensar em cores Similares Ajuda a deixar O look mais harmonioso Mais bonito também Então aqui eu escolhi Essa bolsa branca Que tem uma textura Muito gostosa Tem essa alça aqui E tem a alça maior Também E vocês podem até usar Assim também E uma bolsa branca Gente Te traz infinitas Possibilidades De combinações Com os seus looks Porque ela combina Com tudo Esse gente Com uma estampa Linda Com as cores que eu amo Vou falar dessa blusa Primeiro Tem esse detalhe aqui Com amarração Com esse tassel Que você consegue adaptar Se quiser até deixar Mais curtinha Você pode Tem a manga Levemente bufante Com elástico Aqui na parte de baixo Tem aqui também Na parte de cima A calça A gente vestiu super bem Olha no detalhe Do botão Que lindo que ele é Essa bolsa Amor No esboço E ela tem Um caimento Perfeito No corpo Deixei essa sandália Aqui no look Ela tem os detalhes Com baixas E ela também Tem esses tiros Finos Que eu acho Que deixa o look Ainda mais A minha vibe Mais delicado Vou mostrar A parte de trás Pra vocês Olha só E a bolsa escolhida Foi essa aqui Já pensei nela Por conta do detalhe Que a gente tem Na estampa Do look Que é uma bolsa No camel Bem próxima Como vocês podem ver Tem esse detalhe Da corrente dourada E também tem uma alça Ainda maior Do que essa aqui Que eu estou segurando Pra você levar Na lateral Um macacão preto De malha Muito confortável Eu amei gente Esse detalhe Que ele tem aqui Na parte da frente Com o decote V Que ajuda a alongar Deixar essa parte aqui Do corpo Com a amostra Ajuda a gente A ficar um pouco Mais alongada E olha o detalhe Que ele tem aqui Na manga Gente Com essas ponteiras Que lindo Possui também Essa amarração Aqui na parte da frente Também tem o bolso Que amamos Fica bem soltinho Na parte de baixo Vou mostrar A parte de trás Pra vocês Veste super bem E a sandália escolhida Foi essa sandália branca Com salto bloco Ela tem as tiras finas E tem também detalhes Com caixas Que ajuda a deixar Um look muito lindo E com uma pegada Mais diferente E a bolsa escolhida Foi essa aqui Uma bolsa branca Que tem essa alça aqui Tem também a alça Maior Que você pode levar Na lateral É uma bolsa Muito versátil Ela tem tamanho ótimo Cabe bastante coisa nela E tenho mais um look Super elegante Aqui pra vocês Decidi por uma base neutra Que eu amo Esse cropped Aqui é maravilhoso Ele tem A alça com elástico O P Ele ficou bem justinho Pra mim O M Ficaria melhor Mas deu pra mostrar Aqui pra vocês Escolhi essa calça Que ela é novidade Achei que ela vestiu Super bem Essa base neutra Ela não tem erro Combina com tudo E agora Vamos falar desse blazer Na minha cor Favorita O acabamento dele Impecável Eu peguei o 40 Porque eu me senti Mais confortável Com ele E a sandália É uma sandália Super diferenciada Geralmente eu pego Sandálias com Menos detalhes Mais minimalista Mas essa aqui Gente Eu achei tão linda O detalhe de correntaria Na parte da frente E eu coloquei Essa bolsa aqui Que ela é maravilhosa Ela tem um tamanho ótimo Tem zíper aqui Na parte da frente Tem também Um botão De pressão Na parte de trás Eu achei Que ficou maravilhosa Aqui pra usar Com esse look Também amei Essa calça É muito confortável Ela tem um detalhe lindo Na amarração Cores diferenciadas Toda nessa listra Na vertical O que ajuda a alongar É um truque ótimo Aí pra vocês Na parte de cima É a mesma listra Só que ela já fica Na horizontal Eu gostei muito Desse detalhe Aqui na parte da frente Que fica trançado Achei que trouxe Um efeito muito bonito Pro look A parte de trás Tem um detalhe Perfeito também Que eu gostei bastante A calça fica bem soltinha Como vocês podem ver Decidi colocar Essa sandália aqui Que eu amei Com esse detalhe Na parte da frente Dourado Gostei muito dessa sandália Porque ela é uma sandália Bem ligada Mas com um toque De atitude Que geralmente é A forma que eu gosto De usar nos meus looks A bolsa escolhida Foi essa Uma bolsa marrom Lindíssima Que combina com tudo Ela tem esse detalhe aqui Com metalizados O tamanho dela É ótimo E ela ficou perfeita Aqui pra usar Com esse look Tenho aqui Mais um look Super elegante Pra mostrar pra vocês Olhem essa blusa Gente É uma blusa Com a manga Bufante Não é muito É mais discretinha Como vocês podem ver Tem um elástico Aqui na parte De baixo Tem esse detalhe Aqui que eu achei Super lindo Na parte da frente A estampa A estampa Em preto E esse tom nude Que é bem parecido Com o tom que a gente Tem aqui Na calça A calça está vestindo Super bem Como vocês podem ver Aí Ela tem Elástico Aqui na parte de trás Inclusive A blusa Também tem O botão Dourado Aqui na parte da frente Esse detalhe Também Em acabamento Que sempre traz Um diferencial Possui bolso Arroma os bolso E aí A bolsa escolhida Foi essa aqui Uma bolsa preta Para fazer um link Com o preto Que a gente tem Aqui na estampa Da blusa Pensar em cores Similares Ajuda a deixar O look mais harmonioso Mais bonito Também Então é uma dica Para vocês Essa bolsa é linda Tem um tamanho ótimo E combina com tudo Tem essa alça menor Tem a alça maior Também A sandália escolhida É essa aqui Que eu gostei muito dela Eu peguei E fiquei pensando Será que eu vou Gostar Porque geralmente Eu gosto de sandálias Mais minimalistas E essa aqui Ela tem um detalhe De correntaria Na parte da frente Eu vou deixar O detalhe aqui Para vocês Que chama bastante Atenção Mas ela não deixa De ser uma sandália Delicada Mesmo assim Então eu gostei muito